Vamos falar agora um pouquinho da conservação da probabilidade. O que nós temos? No instante t igual a zero, falando a respeito de uma função de onda normalizada, nós temos que essa integral, o que é essa integral? É a probabilidade de encontrar a função de menos infinito até mais infinito. Isso dá 1. Isso para o instante t igual a zero. A pergunta que nós podemos nos fazer é o seguinte, será que essa condição se mantém para um instante t qualquer? Ela se mantém? Então, essa é a pergunta. Nós queremos saber se a probabilidade é conservada para t maior que t zero. Ou seja, à medida que o tempo passa, a probabilidade é conservada de menos infinito até mais infinito. Então, para que a probabilidade seja conservada, essa integral também tem que ser igual a 1 como essa. Para ver isso, como isso funciona na prática, e para mostrar que isso é uma verdade, vamos definir uma função rho chamada de densidade de probabilidade. A função rho é uma função de x da posição e do tempo. Quem é essa função rho? é o complexo conjugado da função psi multiplicado pela função psi, ou o módulo quadrado da função psi. Isso nós vamos chamar de densidade de probabilidade. E nós vamos definir também uma função n de t, que vai ser a integral dessa densidade. Então, n de t vai dizer se a densidade ou a probabilidade varia ou não no tempo. Então, n de t zero é igual a 1. Isso quer dizer que a probabilidade é igual a 1 no instante t zero. E o que nós queremos é que no instante t qualquer, no instante posterior, essa função n também permaneça igual a 1. Então, se ela não varia, o que isso quer dizer? Nós queremos que ela não varie. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada da função n com relação ao tempo tem que ser igual a zero. Então, vamos calcular. O que nós queremos é isso aqui. A derivada da função n com relação ao tempo tem que ser igual a zero. Derivar a função n com relação ao tempo é a mesma coisa que derivar a função rho com relação ao tempo. E se nós conseguimos mostrar que isso é igual a zero, nós podemos dizer que nós vamos chegar à conservação da probabilidade, o que é muito importante em mecânica quântica. Na verdade, leis de conservação são muito importantes em física. D, rho, dt, como fica? Vamos lembrar que rho é o produto de psi estrela psi. Então, é o produto. Então, vamos usar a regra do produto. Vamos fazer isso. D, psi estrela, dt, psi. Psi estrela, d, psi, dt. Regra do produto. Derivo primeiro, repete o segundo. Mais, repete o primeiro, derivo o segundo. O que nós podemos fazer? Isso é a derivada da psi com relação ao tempo, como aparece aqui nessa expressão. Ela também aparece na equação de Schroeder. Por exemplo, essa aqui é a equação de Schroeder. IH cortado, d, psi, dt é igual a H chapéu psi. Isso é a equação de Schroeder. Então, vamos passar o IH cortado para o outro lado, desse jeito. E quem é essa equação? E quem é esse? Da onde nós vamos retirar esse termo aqui? Esse termo é a equação de Schroeder, só que para o psi estrela. Então, eu vou pegar essa expressão de cima e vamos tomar o complexo conjugado dela. Complexo conjugado do I dá menos I. O H é um número, então ele repete. Complexo conjugado dessa derivada é complexo conjugado da função psi. E o complexo conjugado desse termo, que é o operador H atuando na função psi, função de onda psi, nós vamos escrever simplesmente dessa maneira. Chapéu, deixando claro que o complexo conjugado está atuando no resultado. E por que a gente escreve assim? Porque nós sabemos que um operador atuando numa função de onda é igual um vetor. É que nem quando uma matriz atua no vetor. vai ser um outro vetor. Por isso que a gente escreve o complexo conjugado dessa maneira. E aí nós podemos passar o IH cortado para o lado direito da equação e com isso nós temos a derivada da psi e a derivada da psi estrela. Então, nós vamos voltar aqui e substituir. A derivada da psi eu substituo aqui. A derivada da psi estrela eu substituo aqui. Então, fazendo isso, nós temos esse termo e esse termo. O IH cortado é comum para os dois, então a gente coloca fora do parêntese e resta somente essa integral e essa. E nós vemos rapidamente que se a primeira integral foi igual à segunda, nós mostramos que essa derivada é igual a zero. ou seja, se essa integral foi igual a essa, então essa derivada é igual a zero. Nós mostramos que a probabilidade se conserva. Quando essa integral é igual a essa, nós dizemos que o operador H é um operador emitiano. Então, falando especificamente do operador emitiano, o que é um operador emitiano, né? Além deles satisfazerem essa propriedade, o operador emitiano também satisfaz essa propriedade aqui, ó. Operador emitiano, né? H atuando em psi 1 estrela ou complexo conjugado atuando em psi 2 é a mesma coisa que psi 1 complexo conjugado H atuando em psi 2. Quando isso acontece, nós dizemos que o operador H é um operador emitiano.